Gente, adivinha onde eu estou? Já passou uma pessoa conhecida Aquele menino ali também é conhecido Eu estou no Outlet Na Pagé Brás Gente, olha o tamanho da loja Fica ao lado da loteria Casas lotéricas aqui da Pagé Brás Do lado, 99 Outlet Olha a loja imensa, gente Fátima, traz o cartãozinho Traz o cartãozinho Oi, galera Oi, galera Estou aqui, bom dia para vocês Shop Pagé aqui para vocês Segundo andar ao lado da loteria Com novidade Olha o tamanho da loja, gente Fátima, parabéns, que loja é maravilhosa Beijo, espero você aqui para visitar também Outlet aqui do Shop Pagé Segundo andar ao lado da loteria Isso E olha, dá um visual aí Está maravilhosa a loja Carinhosamente para vocês Esperando Olha o tamanho da loja Olha a Cida ali, olha Oi, Cida Oi, Cida E olha o que temos aqui A loja cheia Vamos começar por aqui? Vamos Que elas não conhecem ainda Olha, pedraria, gente Pedraria Fala que é um arraso Pedraria Blusinha de nó de 10 De manguinha de 15 Olha, de manguinha Olha esse conjunto Olha o conjuntinho Maravilhoso 35 o conjuntinho 35 o conjuntinho E ela está com a regatinha que é só 5 Que é só 5 Tem as peças de 5 também, viu galera? O conjuntinho é viscose, né? Isso E temos a coleção de saia Que está um luxo Apenas 30 reais É o melhor preço do Brasil Olha, 30 reais Saia plissada Eu falo uma coisa para você Pode rodar a feira Que você não vai achar Várias cores Olha que luxo Olha que linda Plissadas midi Show, show A 30 reais E dá mais uma passadinha aqui Nessas promoções de 10 também Promoção Desvaneada, gratidão Aí é a variedade que De blusas de viscolar Olha, tem até de perolinha Sim, com pedraial Ai, que bonitinho Tamanho grande Tamanho grande Olha 10 reais Que lindinha, gente 10 reais Então é isso Essa coleção aqui também, Sam Vestido de festa É nuvidade Eu falei que tem nuvidade Festa Confira Me chama no Instagram Me chama no WhatsApp Essa coleção Esse 45, né Isso Temos de 20 Essa coleção Esse é 20 reais 20 reais Aí você tá no manequim aqui, né Deixa eu mostrar o manequim Olha ele aqui Bonitinho No manequim Uma gracinha Maravilhoso Uma gracinha A Stephanie Olha que fofo Esse é de 20 também Olha esse de 20 também Que gracinha os tamanhos Tamanho único Tamanho único Que é um M, né É um M Então temos coleçãozinha de vestido Blusinhas de 5 Olha a blusinha de 5 reais Temos o shortinho Tem o shortinho De 5 Aí a variedade das nossas promoções E aqui é o nosso filé em calça, né As calças ali De 15 que vai até o G3 Calça até o G3 15 reais Maravilhoso 15 reais 15 reais É tipo uma ribama, né É Ribana E olha essa aqui Colmeia Colmeia Flair Amaciada Quanto? 15 também Então aqui é a nossa coleção de 15 Tamanho? Tamanho cruza Vai até o G3 Flair Flair Maravilhosa Cida vai mostrar, Maracita Mostra a Flair com bolso Flair com bolso E essa tá quanto, Cida? 15 15 15 Olha a listadinha Adoro listadinha Pantalona de viscolaicra Que tal o sucesso, ó Linda, maravilhosa Viscolaicra Quanto, Pedro? 15 reais 15 reais Olha, pantalona galinha carinho Ninguém tem Olha que linda Bem bem Ela fica um luxo 15 também Então é a nossa coleção Tem tamanho Tem coleção E aqui Mangaloga Por 15 reais Do azul Camisas sociais femininas 15 reais E olha o tamanho Tamanho G 44, né E preço e qualidade É aqui no Outlete Shopping pagé Shopping pagé Segundo andar Temos nosso parceiraço Que é a galeria Pagé Junto com o Outlete Junto com a lotérica E junto com o nosso cantinho Que a gente vai falar Que vai ter coisa boa pra vocês Sabe quando você tá com aquela fominha? O Outlete tá preparando pra você Promoção, hein? Já já vou falar E aqui A blusinha Eu vou mostrar essas blusinhas aí Que tá um sucesso Cola aqui Cola aqui Vem cá, Samy Cola aqui Não precisa tirar Ela vai passar uma por uma Pra olhar aqui, ó As estampas Vai abrindo Vai passando A pedraria Isso Vai fazendo assim Olha essa Olha essa Olha essa Eu quero mostrar o desenho Ai, bando Que fofinho Gente Uma graça Mulher bonitinha Mulherada tá apaixonada 10 10 10 Tamanho único Ou tem PMG? Tem PMG E as cores, né? Ai, que lindas Fátima, você arrasou, hein? Começou pra você Arrasou nas blusinhas de 10 Outubro Rosa Olha o tamanho disso Outubro Rosa Quem estiver procurando Outubro Rosa na moda Outlet Shopping Fagesse Com o andar Show, show Vamos pro próximo Vamos com os body Body lá Body O Pedro vai mostrar os body Que também é 10 10 reais os body Cores do verão Maravilhoso E tem dois modelos, Pedro? Tem dois modelos E qual o preço? Só 10 reais Eu não entendi É 10 reais Você tá falando que é 10 É isso aí Maravilha E tá numa coisa Cida, tem body Que dá pra mim? Tem Então, queremos ver Chegou Chegou body Plus size Malha canelada E dois modelos Babado Dois modelos Tem ele de babado E tem esse sem babado Trançadinho O canelado dele é maravilhoso Cadê, cadê Cida? Traz aí rapidinho Uma peça só Cida Flores arrasadoras Uau, uau Esses são de 10 Agora esse que tá chegando E esse que é plus O plus é quanto? 12 reais Apenas 2 reais a mais Do plus size O plus Desenhe esse preço Me faz o outlet Tem Gente, bora e a doce Vestindo até o número 52 Até o 52 12 reais É precinho Maravilhoso Maravilhoso Flores maravilhosos Flores maravilhosos Costarda Verde ele dá Freita E tem outro modelo também Olha Eu odeio Pedro, esse vestido canelado 10 reais Ele tem qual modelo? Manguinha Meia manga E regatinha Cadê o regatinha? Que é o da Valeria Joga o bome Joga o cardigan Cida maravilhosa Vai pra balada Vai pra festa Certo Olha os precinhos aqui 10 reais As blusinhas 10 reais O chatinho Blusinha Uia, gente Gente, olha isso aqui Bomber 20 Ai, que graça de pó Tudo 10 aqui Você encostou nessa área Não vai pagar mais que 1 real Ficou conjuntinho por 20 Você pode fazer o conjuntinho Fátima, eu não quero a blusa Eu quero o short Leva o short E olha o detalhe Presta atenção 10 reais E vai até o G3 Procurou o G3? É aqui? Onde, Pedro? Na Outlet O que andar? Segundo andar A loja 2030 Você pode montar Seu conjunto Apenas por 10 reais E o G3 Tá quanto? 10 reais Ah, não acredito Só Outlet Gente Agora você fala Fátima, mas eu quero Uma blusa maior Não tem problema O que a Outlet Deparou? O short Continua 10 E agora O short Continua 10 E a blusa Grandona Imensa A blusa super Por 15 reais Mas essa é bem Ai, que legal Uma blusona Entendeu? O short continua 10 E a blusa 15 Você paga 15 Que vai até o G3 Que vai até o G3 É bom Para confundir Na hora de fazer pedido A gente está bem claro Ok? Quero fazer O próximo Próximo E o nosso carro Pode mostrar você? Pode Ai, ela vai deixar A cliente Lá em Santa Catarina Fica assistindo Lá em Santa Catarina Gente Só que eu não sabia O que era Agora eu achei Ai eu vou mandar Minha filha Vem aqui agora Tá, sério Como é o seu nome? Fernandete Fernandete, prazer Oi Obrigada Olha Cantinho do Outlet Cantinho do Liganete Cantinho do Liganete É no Outlet Por 12 reais Tamanho maravilhoso E é o nosso carro cheio Que tem os vestidos De 12 reais Gente 12 reais Macacãozinho Macacãozinho Dada em preço e qualidade Vem cá, sério É Taino visco laicra Que preço? Se dá baixo o som Só 12 reais Caiu, caiu, caiu Caiu 12 reais Taino visco laicra E ele veste até que tamanho? 44 Até 44 Mesmo preço do Liganete E o Liganete A gente tem 4 modelos Fala pra ela Qual é o modelo E qual é o preço Modelo do vestido Uma gacuta Que nós já mostramos Temos também Um vestido O macaquinho Também é 12 Isso Bom de raiz Vestido No modelo Ciganinha Tem um outro detalhe Aqui No macaquinho De regata Maravilhoso No tamanho Calça larga Pra você vender 12 reais E olha a linha Que entrou Pra você Fitness Linha fitness Olha os top Muito show Ele tem tamanho Vai até o GG Você paga 10 reais Temos açaí Pra você Dançar muita Zumba Saia Short e saia Short e saia Dançar muita Zumba O shortinho Você vai estar Pagando 15 A calça Várias cores Tem no azul Tem no preto Tem no verde A calça é 15 Também 15 Calça é 15 Shots 10 Bomber 20 Então falou em academia Calças leg Calças decoradas Bomber Top É com a gente A partir de 10 reais Você já monta o seu look E vai linda malhar Vem Vamos focar Vamos Bomber da moda Bomber final de ano Moda maravilhosa Dourado Réveillon Pra você vender Pra você usar Pra você ficar linda Certo Sani O detalhe Dos bombas Você viu que tem ele No transparente E tem ele No estrela Túnel Tá E você tem o top Também Se vira nos 30 É E você tem o topzinho Por 12 reais Pra usar por baixo Certo E deixa eu falar Um detalhe Do Bomber Nós temos o holográfico Que é maravilhosa Pra ele mudar de cor Você ir pra balada E arrasar O holográfico Você vai estar pagando 30 Os demais Todos Você vai pagar 20 Tá galera 20 reais Só esse E tem tamanho Ele vai do G E tem o tamanho GG E o extra Também Vai até o extra Então os bombas É isso Né Pedro É isso Olha que chapéu bonito E tem o chapéu também Viu galera Ai que lindo Se tiver um chapéu Boné Olha o meu boneco show Ai que lindo A gente tem pra você também Quanto é o chapéu Adorei o chapéu O chapéu 15 reais Ai eu sou apaixonada Por chapéu Maravilhoso E vamos dar uma repassada Nas nossas saias Nas nossas blusinhas Nas recatinhas O preço tá ótimo Quanta saias Muita variedade Saia só 16 Modelo lápis Godet Saia sereia Que tá linda Suplex Suplex também Blusa base Com várias cores Tamanho maravilhoso Só 10 Cores feitos Pro verão Sainha 12 Sainha 12 E olha o detalhe Com tule Com tule Entre meio de tule Na barra Se você colocar aquele top Colocar um bomba Arrasou na balada Arrasou Arrasou Ciganinha de viscolaícra 10 reais Só 10 reais Manguinha 3 quartos E ainda continua a moda Continua o cardigan Cardigan do Pedro Lindo pro verão Você rata Cardigan do inverno Cardigan do verão E Shopping Carro Certo Com os modelos Te esperando Com muito carinho Com muito amor Estamos aqui Aumentamos a equipe Muita gente boa Tá chegando Pra trabalhar com a gente Três endereços Três endereços Do Outlet A ela aqui Bom dia Bom dia Sejam bem vindos Isso Vem aqui Encontrou aqui Não encontrou a Fátima Mas está aqui no balcão Está abrida Então a equipe Cada vez mais Se preparando Pra te atender Do jeito Beito Que tem de ser Beito pra em todas Pra vocês WhatsApp, Instagram Pessoalmente Na loja Até no seu sonho Bota masculina também Afinal de ano Com o Natal Gente A gente brinca Tá Mas a gente é muito sério Valeu Tá Um beijo pra cada uma E eu queria agradecer A todos Que tem nos chamado Eu queria Sou muito grata Grata mesmo Primeiro lugar Meu Deus Ao meu Senhor Que cada vez mais Mas ele está Nos abençoando Está compartilhando Pra gente poder ajudar Mais uma pessoa Desde com a oportunidade De trabalho Que o mundo está cheio aí E desde com a mercadoria Que a gente ganha Um pouquinho Mas que você possa Ganhar um pouquinho Também Comprando com a gente E revendendo Então Por exemplo Com essas bermudas masculinas Com essas bermudas Com essas bermudas Só aqui no outlet Só aqui no outlet Tempo fofinho Só no outlet Short e stacktel por 12 Moda masculina Cueca também E o marido Temos cueca também Para os maridões Tem cueca Pacote Tá Pacote E o nosso biquíni Que chegou para arrasar Só 10 reais A nossos biquíni Olha só Com várias estampas Dez reais Amarradinho Amarradinho Forradinho Forradinho Tamanho Bom que você gosta Mulherada Estampas legais Ele veste até os 52 Foca na estampa desse Chique Uma graça Todos lindos E o preço? Animal Print Floral Foca lá Preço Dez Dez reais Conjunto Quem tem esse preço? É o conjunto, viu? Dez reais O biquíni completo Dez reais E a nossa calcinha sem costura Pega aí, Pedro O estoque está chegando hoje Para arrebentar Temos demais Cinco reais Calcinha sem costura Sabe aquela calcinha Que você quer usar Aquela calça branca Para não marcar? É aqui com a gente Ou aquela pode ser Fio dental Que o maridão gosta Ou pode ser a normal Para você trabalhar Então você escolhe Peça seu pacote Por apenas 60 reais Calcinha sem costura E o bom Que ela vem do P ao GG Especial para você No pacote Está esperando o que? Calcinha sem costura? É a última moda, galera Calcinha sem costura Chega de ficar marcando Então vem para cá Já peça a sua E você fala Fátima, mas eu Você Na loja, viu galera Fátima, mas eu quero experimentar Não tem problema Vem aqui com cinco reais Você leva a sua linda Maravilhosa Cheza de fio dental Seja normal Seja do jeito Que você preferir Outlet É isso aí Você é quem manda Você manda aqui Não precisa comprar o pacote Você pode comprar a unidade Na loja Comigo Com o Pedro É isso E aqui dez reais O que que é? É a cueca Masculina Masculina A unidade A unidade Unidade dez reais É isso O pacote A unidade de dez reais A unidade de dez reais A unidade de dez reais Tá, e essas daqui Fofa, fofa Só dez Dez reais E acabou Ou tem mais? Não, tem mais Mas aí chama no WhatsApp, galera Que a gente está aqui esperando Ah, tá bom A gente está com muita coisa boa Pra você A gente está com o nosso parceiro Ali de comida árabe Que eu estou preparando Que eu vou anunciar Aí no Instagram E no WhatsApp também Manda seu nome Me chama no WhatsApp A gente está com duas linhas Exclusivas pra vocês Pra estar atendendo Mandando Manda pelo ônibus Pelo correio É uma loucura Mas tudo isso pra você Ficar feliz E se você não está feliz Precisa ficar feliz Aqui pra gente Né, Pedro? Isso Todo dia no WhatsApp Bom dia pra vocês Ó, e o bolo de leite ninho Quem conhece? Todas as lojas vai ter, beleza? É, vai marcar a data Vou marcar a data Vamos rodar o bolo de leite ninho Pra você Tá certo Aguado Com muito carinho Com muito amor Outlete Galeria Pachabras Beijos Até o próximo Beijo, beijo, beijo Olha isso, gente Essa loja maravilhosa Beijos Até o próximo